Existe uma centena de jogos que fizeram um sucesso enorme entre a garotada nas antigas, e que com o passar dos anos foi afastando mais e mais os jogadores, se tornando assim um fracasso. Mas essa é a regra da vida, não é mesmo? Tudo que sobe, um dia desce. Eu sou o Eric e esse é o Aria Curiosa, e no vídeo de hoje você confere 10 jogos que foram do sucesso ao fracasso. Já vai ali embaixo e estoura o botão de gostei, e aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Ah, e se você deu um gostei no vídeo, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos, então comenta muitas vezes para ter mais chances de ganhar. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Em décimo lugar, Need for Speed. Esse maravilhoso jogo, que teve a sua estreia no mundo dos games lá nos anos de 1994, já contou com diversos títulos maravilhosos e super divertidos de se jogar. Quem nunca jogou pelo menos o Underground 2 e o Most Wanted, eram os clássicos do PS2 e do PC da época. Porém, algo que vem ocorrendo na indústria dos jogos ultimamente, é que os caras parecem gostar de estragar as antigas franquias, já que fazem de tudo um pouco para que dê tudo errado, e que o jogo seja um fracasso total. E um exemplo disso foi o Need for Speed, lançado atualmente, que era completamente online. E o mais recente a entrar nessa loucura foi o Payback, se tornando um dos maiores fracassos da franquia. Em nono lugar, Pro Evolution Soccer. Nas antigas, quando não existiam muitos jogos de esportes, PS, como é chamado o jogo atualmente, foi lançado para os videogames daquela época. Isso foi uma evolução e tanto para o mundo dos jogos, já que nos mostrou algo totalmente novo e incrível, como um game de futebol. O problema é que concorrentes começaram a aparecer, e o PS foi ficando cada vez mais esquecido. Como um jogo de futebol, as pessoas gostariam de compartilhar suas experiências de forma online. E quando a empresa atendeu os pedidos de seus fãs, adicionando os servidores, o fracasso foi eminente. Era completamente lento e cheio de problemas, caso você conseguisse encontrar uma partida online. Com o passar do tempo, FIFA acabou ultrapassando o jogo, que a cada lançamento que passava, se mostrava mais e mais ultrapassado. Em oitavo lugar, Minecraft. Esse jogo indie, estilo sandbox, foi criado por um sueco, que só pôde publicar o seu jogo de forma completa no ano de 2011. Foi rápida a sua aceitação ao público, e isso fez com que diversas pessoas que jogavam e transmitiam as suas gameplays no YouTube, fizessem milhares de fãs. A princípio, nós éramos apenas um sobrevivente solitário que estava perdido em um mundo estranho. Por isso que era tão divertido e interessante. Mas com o passar dos anos, e com sua popularidade crescendo, modos multiplayer foram adicionados, e muitas utilidades aprimoradas. Hoje em dia, depois de quase 10 anos, o jogo com toda certeza já não é mais o mesmo. Mas não podemos chamá-lo de fracasso por completo, já que muitas pessoas ainda jogam. Em sétimo lugar, Resident Evil. Muitos criticaram o jogo que acabou perdendo o ar de terror, ao qual ele tinha. Até, no máximo, o Resident Evil 4. Foram várias as críticas por parte do público, que dizia que o jogo deixou de ser aterrorizante para se tornar um jogo de ação michuruca. E eu não tiro a razão de nenhuma reclamação dessas. Afinal de contas, existem diversos jogos simplesmente horríveis da franquia. Porém, para a alegria dos fãs, em 2017, finalmente decidiram lançar um jogo à altura do que tínhamos quando crianças. O jogo voltou a ter aquele ar de terror e desespero, e a jogabilidade, junto a todo o carisma dos personagens. Fez com que o público antigo se animasse novamente com o game. E um outro acerto que fizeram foi o lançamento dos mais recentes, que na verdade foram remakes dos games antigos. Porém, na minha opinião, não existe nada de bom em continuarem com a história, porque nós já tivemos muitas decepções, e tudo que se alonga muito acaba ficando ruim, principalmente os jogos. Em sexto lugar, Destiny. Esse jogo foi o mais caro a ser produzido na história do mundo dos games. O seu custo total foi de aproximadamente 500 milhões de dólares, com tudo incluso produção e marketing. Porém, apesar de todos os gastos, uma boa parte das pessoas não curtiram muito o game, pois diziam que o jogo era um tanto repetitivo e chato de se jogar. O outro problema foram as DLCs, ou pacotes para os menos entendidos. Isso fez com que a comunidade ficasse dividida, entre aqueles que possuíam dinheiro para comprar uma DLC todos os meses, e aqueles que não tinham toda essa grana. Foi aí que a produtora resolveu lançar um segundo game, prometendo melhorias e uma jogabilidade melhor. Isso fez com que os jogadores virassem os olhos ao novo jogo novamente. Porém, foi tudo em vão, já que o game continuou sendo mais do mesmo, não mudando quase nada. Em quinto lugar, Clash Royale. Esse jogo chegou a destronar o Minecraft, como um videogame da moda dos youtubers. O jogo foi lançado em 2016, substituindo Clash of Clans para dispositivos móveis. A verdade é que muita gente se sentia enganada quando os instalava, pois não apresentava nada parecido com os trailers e imagens da loja, já que dava a entender que era um jogo com diversos efeitos gráficos. Porém, quando entravam para jogar, viam que era algo totalmente diferente. Mesmo com isso, o pessoal deu uma oportunidade ao game, e alguns canais fizeram algumas séries de vídeo com eles. Mas nada demais como o Minecraft. As pessoas passaram a gostar dos dois em conjunto, e não somente de um, como era a ideia de criadores. Porém, tudo isso mudou com a chegada de Fortnite. Em quarto lugar, Call of Duty. Esse jogo fez parte da infância de muita gente, e como tudo que é bom dura pouco, não demorou muito para que começassem a fazer besteira com esse aqui também. Os caras retiraram boa parte do que fizeram os fãs gostarem da série, as guerras antigas, e começaram a ir para o lado mais futurista, o que não agradou em nada aqueles que o jogaram nas antigas. Infinity Warfare foi tão criticado, que o seu trailer do YouTube só possuía deslikes, cerca de 4 milhões. Porém, mesmo assim, as pessoas resolveram dar uma chance a ele, e acabaram quebrando a cara novamente. Em terceiro lugar, FNAF. Esse jogo foi lançado sem muitas ambições pelo seu criador, mas após perceber o sucesso que estava fazendo com os youtubers, decidiu explorar um pouco mais o game. Em um ano, o cara lançou três outras continuações, e até que duas delas foram consideravelmente boas, já que exploravam um pouco mais a história dos bonecos. O problema é que a última parte foi um fracasso total, deixando os fãs completamente desapontados com tanta esquisitice. Foi então que essa série de jogos teve o seu funeral firmado da pior forma possível. Em segundo lugar, Heroes of the Storm. Depois do grande sucesso de Dota 2, e a popularidade enorme que League of Legends estava ganhando com o passar do tempo, Blizzard decidiu fazer o seu próprio jogo nesse estilo, o chamando de Heroes of the Storm. Nesse jogo, teríamos a liberdade de escolher os principais heróis e vilões da empresa, que já vem conquistando uma grande quantidade de fãs. Ele foi lançado em 2015, criando uma grande expectativa em cima dos fãs, que até pensaram que o jogo passaria por cima do famoso LOL, em questão de meses. Porém, em questão de meses, o jogo foi simplesmente esquecido, sendo conhecido como um dos primeiros fracassos da Blizzard. Em primeiro lugar, Clube Pinguim. Esse jogo é um tanto quanto desconhecido aqui no Brasil, mas se trata apenas de um rabo, com gráficos melhores, e claro, com pinguins. O objetivo do jogo era apenas fazer amizades e conversar com estranhos, e ele até que conseguiu ser popular, tendo o seu boom lá pelos anos de 2005. Só que em 2007, a Disney comprou os direitos do jogo, e o transformou, deixando com que você conversasse com as outras pessoas, que estariam conectadas à rede, como também poderia jogar minijogos no game com elas. As pessoas gostavam desse jogo, justamente pela sua liberdade de poder fazer o que quiserem, da forma segura na internet. Só que a sua popularidade foi caindo à medida que o jogo ia se modificando, e no final das contas, um servidor que poderia caber mais de 350 pessoas de uma vez só, acabou ficando com no máximo 10, e por esse motivo, a Disney decidiu fechar de vez o game, lançando novamente em 2010, como um jogo simples de celular, com a temática de seus filmes. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho